A partir deste domingo, o processo próprio de refúgio no Brasil vai ficar mais simples e rápido com a ajuda da internet. Amar chegou ao Brasil em 2014, fugindo da guerra na Síria. Veio na companhia da mulher e dos três filhos na condição de refugiado. Em Brasília, montou uma loja de produtos árabes e não pensa em sair do país. Agora eu vivo igual o pessoal normal. Tem trabalho, tem loja, trabalho mesmo todo dia. Três crianças foram na escola todo dia. Buscar refúgio no Brasil vai ficar mais fácil. A partir do dia 15 de setembro, todas as solicitações para reconhecimento da situação de refugiado serão feitas apenas pela internet. A medida deve tornar o processo mais ágil e diminuir as possibilidades de erros. É muito mais prático do que você hoje pegar um papel, preencher o papel e entregar o papel no balcão da Polícia Federal. Com o novo sistema, vai ficar muito mais simples porque ele já nasce digital. Os estrangeiros poderão preencher o formulário online de pedido de refúgio ainda no país de origem. Mas, para o processo começar a tramitar, ele vai precisar comparecer pessoalmente a uma unidade da Polícia Federal aqui no Brasil. Com o processo em andamento, poderá acompanhar todas as etapas pela internet. Historicamente, o Brasil reconheceu como refugiado 11 mil pessoas. Hoje, cerca de 6.200 vivem no país nesta condição. A maior parte é formada por sírios, seguida de congoleses e angolanos. Outros 190 mil pedidos de refúgio tramitam no Ministério da Justiça. 100 mil deles abertos por venezuelanos. O Brasil quer regularizar todos os venezuelanos que aqui estão. O Brasil quer regularizar todos os venezuelanos.